Outro acidente aconteceu próximo ao distrito de Baguari, em Governador Valadares. Um caminhão provocou esse acidente na BR-381. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com uma peça que se desprendeu e caiu na pista, atingindo uma carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a cabine da carreta ficou danificada e o caminhoneiro teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente. Obrigado.